Hoje, pessoal, eu estou no Plantas vs Zumbis, só que no Roblox, é isso mesmo. Você provavelmente já deve conhecer o jogo do Plantas vs Zumbis, que é muito fera, onde tem as plantas que precisam proteger a casa do ataque dos zumbis. Só que eu tô aqui no Roblox, né? O que que eu tô aqui? Eu tô em uma fábrica do Plantas vs Zumbis, isso mesmo. Aí você se pergunta, mas como uma fábrica? Eu também não sei, eu também não sei, mas eu sei que é aqui nesse mapa. Além de eu poder fazer uma fábrica, eu posso jogar o Plantas vs Zumbis no Roblox. Inacreditável, só que pra isso eu preciso de dinheiro. E pra eu conseguir dinheiro, eu preciso também de uma geração. Olha só, aqui eu tô vendo que tem um gerador solar manual, e ele pelo menos é grátis. Sabe outra coisa que é grátis aí? Gostei nesse vídeo, deixa o like agora, senão eu vou mandar um zumbi aí. É, eu sei, ele não apareceu, não vai acontecer. Mas deixa o like aí e se inscreve também no canal. Se você não se inscrever no canal, cara, eu vou ficar triste. Então se inscreve aí pra eu ficar feliz. Tá, mas olha, vamos parar de perder tempo e começar. E eu tô vendo que o começo é aqui, né? Como eu falei, aqui eu começo. E quem vai me auxiliar é igual no jogo do Plantas vs Zumbis. É o Crazy Dave, esse cara malucão aí. E olha, ele tá falando pra eu clicar no botão amarelo pra gerar sol. E girassol eu posso utilizar pra comprar girassol. Ah, é este botão aqui, peraí. Eu vou ter que ficar apertando esse botão. Acho que vai ser só no início, né? Depois eu vou poder comprar aqui o girassol, né? Olha lá, colete o sol do seu armazenamento. É nessa parte. E aí eu posso comprar, né? Olha lá, compre seu primeiro girassol. O girassol do jogo mesmo? Ah, construa seu gramado pra jogar a defesa de ondas. Aí vai ser igual o jogo, pelo jeito. E eu posso economizar sol pra desbloquear o modo versus. E finalmente espere o zumbos atacar para que você possa combatê-lo. Meu, que isso. Tudo salva mesmo o sol em seu armazenamento. Tá, tá, tudo bem. Pode ir embora. Vai embora, rapaz. Já tô preparado já. Então, pelo jeito, eu vou ter que... Primeiro aqui, né? Comprando as coisas. Primeiro, vamos comprar o... Olha só o girassol. E olha lá, fica amarelo igual o jogo. Gera sol mesmo. Só que gera bem pouco. Meu, é sério. Eu vou ter que ficar esperando que o girassol gere só 10. Aí eu vou ter que continuar clicando, né? Ai, ai, ai. Já tô vendo que isso aqui vai ser terrível. Vai. Tem um modo automático aqui. Deixa eu clicar pra ver. O modo automático. Eu tô clicando, mas não dá. Por quê? Por algum motivo não dá. Ó, eu tô clicando e não tá funcionando o modo automático. Agora funcionou, pessoal. Tive que reentrar no mapa. Aconteceu algum problema. Mas agora é possível ativar o modo automático com Robux. Ó, esse é o clico. Aí me aparece aqui pra utilizar 40 Robux. Eu acho que dependendo até vale, cara. Porque eu não tô vendo muita evolução, não. Vamos comprar mais aqui girassol pra poder melhorar. Ó, tem o meu dinheiro também, que eu tenho ali 705. Também dá pra olhar embaixo aqui. Aqui embaixo tá marcando que eu tenho 255 sol. Sol. Eu tenho só isso. É pouco, é pouco. E os geradores aqui também, de sol aqui, dos próprios. Girações, não tá muito bom, não. Não tá muito bom. Eu acho que vou ter que comprar, cara. Eu acho que eu vou comprar. Se for rápido, vai valer a pena. Vai, 40 Robux. Ainda é barato, vai. Compre 40 Robux. Vamos ver se isso aqui vai gerar rapidamente. Nossa! Vale muito, cara. Vale muito, porque clica igual eu. Olha só, deixa eu ver se eu clicando. Ainda consegue ser mais rápido? É, não. Se eu clico, parece que para de ser automático. Vamos deixar aí gerando. É melhor deixar gerando e eu só pego o dinheiro. Boa. Eu tô com 1.600. Cara, ajudou demais. Ajudou demais. E agora eu comprei o girassol duplo. Esse aqui já é muito melhor. E o próximo já vai ser outro duplo, pelo jeito. Vai, deixa eu pegar o dinheiro. Pra comprar nessa parte. Ótimo. Já foi outro. Calma aí. Tem um cara que invadiu a minha base aqui. Rapaz, o que você quer na minha base? Eu tô construindo tudo. Depois eu vou poder comprar o modo pra eu jogar mesmo o Plano das Versus Zumbis. Primeiro tem que comprar tudo aqui. E deixa eu ver um atualizador de fertilizantes. Ah, isso aqui é ótimo. Porque vai poder gerar mais dinheiro. Ó, quando chega aqui no final aumenta muito mais. Tá muito melhor. Certo, terminei a parte do gerador, né? Aparentemente foi isso. Não tô vendo mais nada pra comprar. Então, acho que eu terminei. Aqui do lado eu posso comprar novo conviv... Conviver... Conviver... Senhor de grama? Não sei o que é. Pera aí. Deixa eu pegar o dinheiro pra comprar. Deixa eu ver. Isso aqui é uma plataforma pra mais gerador. É isso aí. Entendi. Agora eu vou poder comprar mais. Mais gerar só. Mas eu não sei não, hein? E isso aqui do lado? Defesa e o item. Cerca de... Nada faz sentido aqui, mas pelo jeito é o cercado. Olha lá. Você está um passo mais perto de defender sua casa de zumbis com plantas. Ótimo. E aqui vai ser o quê? Aqui eu tô vendo que já posso comprar aqui também. Comprar telha da frente. O que é isso? Eu comprei o chão. Aqui eu vou poder comprar mais. Deixa eu ver. Ah, tô sem dinheiro. Complicado. Já coletei, mas eu tenho que lembrar que também não é dinheiro, né? O que eu tô conseguindo, na verdade, é sol, né? Olha, eu acho que essa aqui, pessoal, pelo que parece, é a frente da casa. E olha só. Aqui tem defesa e o item. Comprar tiras de sol. Pelo que eu sei, pessoal, é porque tá totalmente estranho aqui. É isso aqui que tá dizendo. Mas pelo que eu sei, essa aqui já vai ser a área de jogar o plantas versus zumbis. É isso mesmo. Eu vou poder jogar lá. Pera aí. Você tem só o suficiente para desbloquear o modo versus. Botão vermelho brilhante. Ah, eu também posso comprar esse aqui. Esse é o modo verso. Aqui tá marcando o modo diverso, né? Mas esse é o modo onde eu vou poder jogar com os zumbis. É, eu não vou jogar com as plantas igual no jogo normal. Eu vou poder jogar com os zumbis que nem tem esse modo no jogo também, né? Só que, cara, eu queria começar com o modo normal antes dos zumbis. Eu tenho aqui, ó, 8 mil. Deixa eu ver. Será que esse aqui é o modo normal? Na verdade, eu tô comprando a grama para poder jogar, pelo que parece. Ó, eu comprei mais aqui. Tá surgindo grama e aqui eu posso comprar mais. Comprei! Agora você pode jogar o modo... Eu vou poder jogar o modo de defesa de onda. Esse aqui que é o modo normal do jogo, né? Que eu controlo as plantas para proteger a casa dos zumbis. Fique no seu gramado da frente. Pressione o botão que aparece... Tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Pronto! É só eu clicar aqui, ó, em iniciar wave defense. Que eu vou começar, pessoal, a jogar o plantas versus zumbis, ó. Já deixa o like mesmo, hein? Você se inscreveu no canal, né? Tô de olho em você se você tá inscrito aí. Porque agora chegou o momento que todo mundo esperava. Aqui vai ser na dificuldade fácil, vai, por favor. Tô começando aqui no jogo, né? Tudo bem que é igual plantas versus zumbis, mas vai ser no Roblox. Olha pra isso, cara! E aqui, ó, plante um girassol para começar. Eu posso começar, então, já plantando aqui um girassol. Tá, aqui está só o suficiente para mais um girassol. Vamos esperar. Plante mais dois girassóis. Tá, plantei esse aqui. Vamos esperar girassol e ir plantando. Cara, é igual o jogo. É igual. Dá só uma olhada, aqui tem todo o caminho. E a música! Eu tô ouvindo a mesma música do jogo. Não dá pra acreditar. Deixa eu só pegar agora, né? Começar a plantar. Bom trabalho. Tente obter pelo menos uma faixa de girassóis aí. Os zumbis vão atacar em breve. Prepare-se para plantar... Ah, o disparador, né? Que tá com o nome em inglês aqui. Onde você vê um zumbi. Vou plantar um primeiro aqui pra você. Muito obrigado. Tá, tá bom! O zumbos vai atacar? Tudo bem, ó. Agora, eu já tô aqui, pessoal. Com o começo tranquilo. O Crazy Dave já até plantou aqui um disparador pra mim. Um disparador de ervilha. É o comum, né? Ele já utilizou ali pra mim. Muito obrigado. Ixi, tá vindo zumbi da parte de cima. Vamos proteger isso aqui, ó. Tranquilamente. Eu, pessoal, quando jogo plantas versus zumbis, eu vou fazer igual aqui no Roblox. Eu faço sempre duas fileiras de girassol. Eu acho que vale muito a pena. E sempre primeiro eu foco no girassol. Mesmo com o zumbi se aproximando. Se bem que aqui eu acho que até valia, né? Eu já tô com bastante sol. Porque tem que esperar carregar sempre que eu utilizo a planta. Vem logo o disparador que eu vou ter que proteger aqui embaixo. Vamos já plantar aqui o girassol. Agora é só esperar. Vamos esperar. Gerou mais aqui. Que isso? É, veio a menina aqui na minha base, cara. Até levei um susto. Eu achei que era um tipo de zumbi diferenciado. Zumbi player do Roblox. Mas não, ela tá invadindo o campo aqui. Ó, já tenho agora dinheiro pra colocar. Disparador de ervilha até em mais uma fileira. Olha só. Vou fazer duas fileiras com ele. Eu tenho muito dinheiro. Dá só uma olhada. Tem um 400. 400 aqui de sol, cara. É muita coisa. Eu tô até pensando em fazer mais uma fileira de girassol. Porque vai juntando. E nem tá tempo de carregar aqui o disparador de ervilha, cara. É sério. Eu acho que eu vou fazer outra fileira de girassol. Vou fazer isso. Tem muito dinheiro sobrando aqui. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Só vamos colocando aqui o disparador na linha de frente. Vou colocar mais aqui. Vamos esperar gerar, tá? Eu tô com tanto sol. Olha pra isso. 650, 700. Eu não tenho nem tempo de gastar. Porque ainda tem que esperar carregar o girassol. O disparador. Tá, tudo bem. Vem o próximo. Já tá plantado. Enquanto isso, os zumbis estão se aproximando. Tá, vou colocar mais um girassol aqui. Nossa. O zumbi morre de um jeito estranho aqui. Ó, eu vou ter que remover aqui, pessoal, o disparador de ervilha. Pra poder fazer a linha aqui de girassol, né? De girassol está feito. Ah, agora, com essa proteção aqui, cara, pode vir a próxima horda. Ó, tá chegando aí o zumbi com a bandeirinha da horda, que eles querem o cérebro, né? Vamos só colocar aqui mais, mais disparador de ervilha. Cara, eu tô com 1.600. Eu acho que isso aqui no jogo é até demais. Eu acho que no Roblox aqui passou até do limite. É muito sol isso aqui. Já chega esses aí, ó. Ô, pera aí, vocês estão dando trabalho. Eu vou colocar aqui um girassol pra eles tentarem comer o girassol. Mas não vai dar não, já estão sendo eliminados. Vai, zumbi, vai, tchau. Esse aí já era, foi embora e eu... Pera aí, o zumbi comeu o seu girassol. Certifique-se de plantar mais ervilhas. Mas isso aí tava de boa. Pessoal, eu acabei de desbloquear a noz, que é muito útil, porque... Sabe como é, né? Quando eu precisar proteger aqui, que o zumbi vai sempre se aproximar dele, começa a comer a noz, fica perdendo tempo, então é muito útil. Eu já vou equipar os três que eu tenho... Eu vou pra outra rodada já. Tudo bem, tudo bem. Já começou a próxima rodada. Depois dessa aqui eu vou continuar simplesmente a construção da minha fábrica, né? Porque eu ainda tenho mais coisas pra comprar, além do modo que eu controlo os zumbis. Mas primeiro, vamos só ganhar essa parte daqui, que vai ser tranquila. Deixa eu coletar sol. Vamos lá, tá 25. Ainda no início eu ouvi o barulho da horda de zumbis. Já tá vindo um ali. E, cara, eu não vou perder tempo não, vai. Vou colocar aqui um disparador de ervilha. Próximo... Eu coloquei um pouco próximo demais. É porque eu quero fazer uma fileira imensa de girassol aqui, porque vai acontecer igual a outra partida, eu tenho certeza. Essa aqui vai ser muito tranquila. Não vou ter tempo nem de plantar tanto disparador de ervilha, então... Vamos plantar, é muito girassol. Já coloquei alguns. Já posso colocar aqui nossa querida noz. Nossa querida noz pra parar os zumbis. Não é útil agora, por enquanto não. Por enquanto não, o problema é que demora pra carregar, que eu sei, né? Essa noz demora. Quando coloca, demora bastante pra eu poder colocar a outra. Acho que vale, vai. Vou colocar aqui na frente. Coloquei uma ali. Vou colocar um disparador de ervilha aqui, girassol nessa parte. Tamo indo! Tamo no início ainda, tamo no início. Zumbis chegando ali. Sem muito problema, sem muito problema. E eu vou colocar outro disparador de ervilha nessa parte. Vamos esperar carregar aqui mais girassol. Eu não sei não, hein, pessoal. Se vai valer mesmo essa estratégia que eu pensei de três fileiras com girassol. Ó, carregou outra noz. Vou deixar aqui, que a noz demora pra carregar. É muito demorado. Vai girassol aqui. Outro disparador de ervilha aqui. Vamos, 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 vamos. Gera mais rápido, cara. Demora demais. Tá girassol, pronto. Já... Não, não coloquei não. Agora sim. Já tenho até o suficiente pra colocar outro disparador. Vou colocar aqui nessa parte. Porque se eu deixar aqui também solto, onde eu deixei ali a noz, vai demorar muito pro disparador de ervilha terminar de eliminar o zumbi. E a noz vai ser devorada. Então vale deixar aqui também bastante disparador. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Mas é isso aí que você entendeu, cara. É isso aí que você entendeu. Ó, mais disparador aqui nessa parte. Vamos, vamos, vamos. Carrega. Girassol aqui. Ai, tá chegando zumbi ali. Tá chegando zumbi na onde tem noz. Eu espero que eles não comecem a atacar. Não vou deixar, não. Já coloquei até mais um aqui. Esse não vai acertar a noz, tá tranquilo. Mais girassol nessa parte. Tamo bem demais. Tamo bem demais. Olha o tanto de sol que eu tenho gerado aqui, pessoal. 750, meu. Muita coisa. Deixa eu colocar mais girassol. Vai surgir aqui o noz. Ai, tá vindo a onda. A onda final já. Já é a onda final. Onda final. Deixa eu colocar um aqui então, disparador que tá faltando. Último girassol. Tá chegando. Vai. Vai. O disparador aqui. Certo, meu. Meu, tá cheio. Tá cheio. Tá cheio de zumbis. Tá cheio. Eu preciso colocar mais um disparador de ervilha. Vai. Vai. Coloca aqui. Já era. Já era. Eles tão começando a comer a noz, mas não adiantou muita coisa não. Esse zumbi, sinto muito. Já acabou pra eles. Toma mais um disparador de ervilha aí. Vou colocar aqui noz. Acabou. Esse foi o fim da onda final. Tá no início, né? Eu consegui esse aqui. Esse aqui que é o atirador de ervilhas, né? De gelo. Que ele vai deixando o zumbi mais lento. Ah, cara. Eu queria continuar, mas não. Vamos voltar pra nossa... Pra nossa fábrica, né? Não pode esquecer. Calma aí que eu ainda tenho que comprar o próximo modo, né? Senão eu vou ficar jogando sem parar. E nisso... Tava me gerando dinheiro, pessoal. Olha o que eu tenho aqui embaixo. Cês tão vendo aqui? Eu tenho 65 mil de sol. Isso aqui é ótimo. Muito dinheiro. Vamos comprando aqui já, né? Aqui é mais gerador, ó. Comprar mais girassol. Isso aqui que é um upgrade. Ah, esse aqui vai fazer gerar. Aqui o sol. Olha lá. Tá vendo? Ele sai aqui como 10 e vira 20. E depois vira mais aqui no final. Ótimo. Tá ótimo. Aqui tem mais um, pelo jeito, né? É isso aí. Mais um gerador. Vamos comprando. Tô com dinheiro quase limitado aqui, cara. Olha pra isso. Mais. E aqui tem um de 20 mil. Ótimo. E aqui tem semente pra árvore. Ah, certo. Eu plantei uma árvore. E aqui outra árvore. Ótimo. Não, não, não. Essa parte, aparentemente, eu terminei, né? Não tô vendo mais nenhuma área. A não ser que seja com Robux. Mas será que vale? Eu já tô com tanto dinheiro que eu acho que não tá valendo, não, cara. Não tá valendo. Eu sei que tem coisa pra cá pra eu comprar. Deixa eu até ver. Aqui tem pra eu comprar. Pera aí. Veda ação dianteira. Ah, isso aqui. Cerca. Cerca. Tudo bem? Tijou. Pera aí. Isso aqui é o que eu tô pensando. Essa é a casa, pessoal. Essa aqui é a casa que simplesmente eu tenho que proteger no jogo, né? Eu comecei a jogar sem ter a casa. Não tinha nada, né? Não tinha nada pra proteger, pra falar a verdade. Mas agora eu tô construindo ela então. Deixa eu comprar aqui também as paredes. Que é bem caro, hein? Tá bem caro aqui a situação. Mas vamos lá. A janela, o telhado e eu já não tenho mais dinheiro. Mas olha lá. É a casa mesmo do jogo. Agora eu preciso de mais dinheiro. Será que já gerou? Não, não é tão rápido assim, não. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu acho que é o Zomboss que tá vindo atacar, né? O Doutor Zomboss. Meu, e agora? O que que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Eu não me preparei o suficientemente pra isso. Aparentemente. Olha lá, pessoal. Meu, dá só uma olhada. O que que é isso? Eu vou me aproximar. Cara, esse aqui eu não conheço, não. O Zomboss eu não conheço. Confesso. Pera aí, o que que ele tá fazendo aqui? Meu Deus, o que que é isso? Tá, aparentemente ainda não afeta. Mas dá só uma olhada nessa coisa tenebrosa. Terrível. Ele saiu. Ele tá se mexendo. Será que ele vai atacar a fábrica dos outros? Eu não sei. Tem um outro cara aqui que tá também só de olho nessa parte. Ele saiu. Eu acho que ele está atacando, né? Se você não tiver uma fábrica boa, já era. Eu não sei como que funciona, não. Tô sofrendo o primeiro ataque na vida aqui também no mapa. Eu vou até voltar aqui e comprar o que tá faltando pra não perder tempo, não. Olha lá, ele tá saindo andando de um jeito bizarro. Já comprar até aqui o que falta. E deixa eu ver o que que tem nessa parte. Comprar tira de grama. Tá faltando aqui? Ah, é. Nessa parte. Essa aqui, pessoal, é a área de trás da casa. Agora que eu percebi. Deixa eu pegar o dinheiro. Essa aqui é a parte da frente, né? E essa aqui é a área de trás. Onde tem aquelas fases que é na água, né? Que você precisa colocar daí também. Vitória Regia pra plantar plantas, né? E aqui, pelo jeito, eu posso comprar a piscina. Certo. E aqui tem outras coisas mais baratas, pelo menos. Pelo menos isso. Ó, peguei mais dinheiro aqui. Agora vamos comprar o que tá faltando. E realmente é isso, pelo que parece. Olha só, deixa eu comprar aqui. É, olha só. Tem até aquela decoração do cenário, né? Eu preciso agora comprar essa cerca. Ótimo. E o que falta mesmo é a piscina, que é 5 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Demora pra gerar, hein? Mesmo com gerador automático, comprando tudo, tá demorando pra gerar. Pessoal, pera aí. Pera aí, o que tá acontecendo aqui? Eu acho que eu tô sofrendo um ataque. Pelo menos eu vou começar a sofrer, pelo que parece. Olha só, o zumbizão gigante tá se aproximando. O que ele vai fazer, cara? O que você pretende fazer? Ficou parado. Desistiu, desistiu. Então tá ótimo. Mentira. Não sei, ele tá andando totalmente bugado. Tem algo de errado aí. Tem algo de errado, coitado. Eu vou comprar minha piscina que eu ganho mais. Vai, deixa eu chegar aqui. Comprei a piscina. Eu comprei só a parte da piscina, né? Tem que comprar água. Mas pera aí, será que se eu clicar pra iniciar eu vou poder jogar nessa parte de trás aqui? Eu vou testar isso. Deixa eu só pegar o dinheiro suficiente, que é 10 mil, que vai demorar um pouco. Consegui 10.500. Pronto, pessoal. Já posso comprar agora a água da piscina. Já era. Tá feita essa parte. Será que eu posso jogar aqui? Eu vou testar. Eu vou clicar pra iniciar. Ih, eu preciso ter vencido. É, igual o jogo. Como eu não passei simplesmente as fases suficientes, não dá pra eu iniciar lá. Então, tudo bem. Tudo bem. Só no nível 18 eu vou poder ir lá. Mas então, deixa eu só ver. Porta lateral eu não tinha comprado? Tudo bem. Tem algo faltando aqui desse lado também. Acho que agora sim eu terminei, pessoal. Terminei definitivamente aqui tudo que dava pra comprar da fábrica. O que falta, sim, é o modo aqui que eu vou poder jogar com os zumbis. E peraí, o que é isso aqui? É uma árvore final. Isso aqui tá faltando também. Pessoal, eu fui reentrar aqui no mapa e algo muito estranho aconteceu. Vocês viram que eu tava lá quase terminando. Só faltava a área aqui de fora. Só que por algum motivo eu reentrei. E sumiu tudo que eu fiz, sendo que o mapa ele salva tudo automaticamente. E eu sei. E eu não sei o que aconteceu que deu algum bug muito louco. Que simplesmente não registrou nada do que eu fiz, cara. Peraí. Agora, agora voltou ao normal. Meu, sério, sério. Eu já tava ficando preocupado. Eu já tava iniciando tudo do zero. Mas voltou. Voltou as coisas que eu tinha. Sério, o que é isso, cara? Pronto. Acho que agora tudo voltou ao normal. Acho que agora tudo voltou ao normal. Achei que eu já tinha perdido tudo. Que já era o fim, mas não. Agora, pelo menos... Pera, você tem só o suficiente pra desbloquear o modo versus. Eu comprei o modo versus agora, hein, pessoal. Esse é o modo que eu vou poder jogar de zumbi. Não vou jogar no time das plantas. Mas sim no time dos zumbis. Antes de eu testar ele só um pouco. Eu quero aqui também pegar essa árvore, né? Crescer a árvore final do segundo andar. Vamos lá. Vamos pegar essa árvore aí. Demora um pouquinho aqui, né? Mas eu já vou conseguir ela. Consegui dinheiro suficiente. Agora deixa eu comprar pra ver. Ó, muito, muito louca. Peraí. Ih, rapaz. Pra eu comprar aqui a próxima área, eu preciso ter passado por cinco waves já, né? Cinco ondas. Então não vai dar, não. Cinco... Não vai dar. Não vai dar, infelizmente. Mas tudo bem. A árvore já tá aqui. Agora eu vou testar aqui este modo. Vamos... Ah! Mas por que eu não tô conseguindo? É porque não tem ninguém jogando. Pra poder jogar de planta. Esse aqui é o modo versus, né? Alguém tem que ir de planta e outro de zumbi. Não tem ninguém! Não tem ninguém. Tudo bem. Não importa. Não importa. Agora eu consegui entrar, pessoal, no modo versus. Agora vai dar certo. Eu não tenho certeza se eu vou realmente contra um player aqui no Roblox. Porque no plantas versus zumbis mesmo, a gente vai contra um jogador. Pelo que parece, sim. Tem outro jogador aqui comigo. Vamos ver. Alguém tem que jogar de planta e outro de zumbi. O objetivo do zumbi aí é chegar até a porta, né? Atacar a casa. E o objetivo de quem tá de planta é proteger. Cara, é igualzinho. É igualzinho do jogo. Já vou equipar aqui os que eu já tenho certeza, né? Já equipei todos. E já tá... Pera. Ah, eu tô esperando agora o cara selecionar as plantas. Tem o zumbi do futebol americano aqui também. O cubalde na cabeça. O cucone. Tem aqui vários. E o principal aqui que eu acho importante são as lápides. Que é o girassol do zumbi. Ele gera cérebros. E ó, já tava... Eu já vou começar mandando zumbi aqui só de brincadeira, vai. Só de brincadeira. O cara já deve ter só o suficiente pra colocar algo pra parar. Já imaginava. Já imaginava. Mas primeiro, vamos focar em lápide. Eu vou focar em comprar lápide. Zumbi ainda não. Tá, eu podia até colocar um zumbi, vai. Mas eu vou colocar outra lápide. Vou colocar um zumbi assim que ele colocar girassol que ele vai ter gasto sol dele. Ele não coloca girassol nenhum, cara. Tá me irritando isso aí. Coloca girassol, rapaz. Ele colocou. Colocou. Eu vou atacar aqui, então. Ele quer manter, pelo que parece, bastante sol pra poder parar o ataque dos meus zumbis. Tudo bem. Tá gastando dinheiro aí? Já apelei. Ele também apelou. Ele também apelou. Mas vou... Ah! Não funcionou. Deu algum bug, pessoal. Porque simplesmente... É que eu não vi. Aquele lá que esmaga. Não, esqueci aquela. Aquela planta que esmaga. Simplesmente era pra ter parado. Meu zumbi! Ele não foi parado. Ah, não. O problema é que vai... O carrinho ali vai matar todos os zumbis daqui. Mas agora vamos pro ataque sem dó. Vamos pro ataque sem dó nessa parte. Ele vai colocar outra coisa pra parar. Mas, cara, eu já tirei um dos carrinhos ali. Um já era. O problema vai ser esse espinho aí, né, cara? Esse espinho aí vai ser complicado. Ah lá. Já amassou também com outro. Ai. O problema é que eu tenho que esperar esse espinho sair daí, cara. Vai atrapalhar a vida dos meus zumbis. Ele colocou dois. Foi inteligente. Tá, vamos focar em outra parte, então. Vamos focar aqui na parte de cima. Eu tô muito bem. O cara ali, ele tá numa situação crítica. Ele tá complicado ali pra ele. Tô me aproximando. Oh! O zumbi do cone tá passando ali na área. Vou mandar o do futebol... Do futebol americano também, então. Vou mandar todo mundo agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima, pessoal. Vamos pra cima. Por que que o... Por que que o zumbi do futebol americano parou de correr? Não sei. Ah! Ele colocou o disparador de ervilha nível 2415. Cara, não dá. Por favor, elimina esse disparador. Já era. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a vitória está na... Está tão perto. Está tão perto. Ganhei! Vence! Ótimo. Não tem nem o que falar, né? Betão do pão.